Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem